Beleza, galera? Hoje tem novidade no canal. Este é o quarto episódio do Mais Paulista. Estamos a caminho da Barra Funda, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. Eu sou o Mariva, que não te deixa deriva, e estou aqui ao lado do Edu, nosso lombarde do canal. A gente está aqui na marginal do Rio Tietê, o céu está totalmente encoberto e vamos produzir mais um conteúdo para o canal. Lembramos que os episódios são compostos de uma pincelada de cada bairro por onde a gente passa. Aqui à direita é a Avenida Doutor Abrão Ribeiro, e no número 313 é a entrada principal do Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, mais conhecido como Fórum Criminal da Barra Funda, o maior da América Latina, que funciona aqui desde 1999. Uma curiosidade, gente. O Fórum tem 58 mil metros quadrados de área construída, por onde circulam diariamente cerca de 5 mil pessoas, entre funcionários, advogados, testemunhas, acusados e condenados. O Complexo Criminal tem 30 varas criminais da capital e 8 plenários do Tribunal do Júri. O prédio tem gabinetes para 150 promotores, para assistência jurídica gratuita, salas reservadas ao AB, estacionamento para mais de 600 veículos e carceragem para 400 presos que têm entrada e saída independentes. Já estamos ingressando na Avenida Marquês de São Vicente, sentido Zona Oeste, da capital paulista. Este prédio cinza ao lado esquerdo é o Fórum Trabalhista Rui Barbosa, e vamos falar logo mais à frente, porque vamos passar em frente a ele. Há uma excelente infraestrutura em torno do Fórum Trabalhista. Tem diversas opções em relação à alimentação, como subway, fast food, culinária japonesa, churrascarias, cafeterias, lanchonetes, dentre outras. Inclusive, a região é atendida por todos os modais do transporte coletivo. Tem linhas de ônibus, trem e metrô. Ali à direita é o Bella Grill Churrascaria e Pizzaria, e tem como comodidade estacionamento gratuito com manobrista. Pessoal, o canal está bem interessante. A gente já te mostrou vários lugares bacanas. Ah, lá no nosso site tem muita coisa legal. A gente mostra a padaria Santa Helena, que é a mais antiga do Brasil. Inclusive, a gente escreveu uma matéria falando que durante o festival de sorvete na Itália, duas sorveterias aqui do Brasil ficaram entre as 50 melhores do mundo. Uma delas aqui da cidade de São Paulo. Enfim, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, muita curiosidade lá no nosso site maispaulista.com.br. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Mentira! Como assim? Ahn! Lembrando, pessoal, que quando você ativa o sininho, toda vez que a gente posta um novo vídeo no canal, você é avisado. Dá uma fortalecida aí. Logo mais à frente está a Praça Luiz Carlos Mesquita. Gente, eu sei que tem o Luiz Carlos Mesquita que lutou pela liberdade de expressão. Será que é o mesmo? Se souberam, comenta aí. Nesta praça, temos acesso à Avenida Ordem Progresso, que liga a Barra Funda à Casa Verde. E ao lado esquerdo da praça, temos a Avenida Antártica, sentido o bairro da Pompeia, onde está localizado um dos principais estádios da capital, o Allianz Parque. Mas, pessoal, isso é assunto para outro episódio. Atenção, motoristas! A velocidade nesta via é de 50 km por hora. E há diversos radares ao longo da avenida. Para quem gosta de comprar no atacado, o açaí é uma boa opção. Tem diversas filiais na capital e uma delas fica nesta avenida, precisamente no número 1354. Essa rede de supermercado foi fundada em 1974, aqui na capital, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas. Só para se ter uma ideia, essa rede possui 220 lojas, com mais de 60 mil funcionários diretos e indiretos. É uma das principais redes varejistas do país. Desde 2021, o Grupo GPA assumiu o comando, que também detém as principais marcas, como Pão de Açúcar, Extra, Qualità, Taec, dentre outras. Uma curiosidade é que essa mesma via troca de nome quatro vezes e passa por três bairros. Ela tem início no Bom Retiro, com o nome Rua Sérgio Tomaz, depois passa a ser Rua Norma Peruz de Dianote, depois Avenida Marquês de São Vicente, e onde estamos, troca de nome mais uma vez, lá na frente passando a ser Avenida Hermano Marquete. Ali na frente, vamos fazer o contorno na Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, que é o limite do bairro da Barra Funda, para acessarmos o mesmo lado do fórum que ficamos de mostrar no início deste vídeo. A direita está a Mercado Car, que vende peças para caminhões, e mais adiante a loja principal, que comercializa peças para automóveis em geral. Pessoal, a Mercado Car é o shopping voltado para quem busca peças e acessórios de veículos. Aqui tem troca de pneus, troca de óleo, instalação de acessórios, e tudo isso 24 horas por dia. Para você que não tem tempo, é uma ótima opção, alinhando tempo e praticidade. Ah, não poderia deixar de falar que, nesse local, precisamente no número 1767, funcionou a Broadway, uma das baladas, ou melhor, uma das melhores danceterias mais requintadas do Brasil nos anos 80 e 90. Vinha gente de outras cidades do país, você não tem noção, e o nosso lombardo aqui do canal frequentou e muito. Gente, essa avenida é bem comercial mesmo. Ela possui, de ambos os lados, muitos comércios, desde supermercados, restaurantes, loja de veículos, CT de clubes como São Paulo Nacional, até o Clube Palmeiras, e até locadoras de veículos, como essa aqui do lado. Gente, não deixe de seguir e comentar esse vídeo, pois, por meio do seu comentário, podemos expandir essas informações para outras pessoas. Aquele prédio bege à direita, com L ponto, é a Federação Paulista de Futebol. A federação é responsável por organizar desde campeonatos de futebol amador até o principal campeonato do estado, que é o Campeonato Paulista de Futebol, um dos mais importantes do país. Aqui no Aspaulista, você fica sabendo de tudo. Aqui ao lado é o Fórum Trabalhista Rui Barbosa, que foi inaugurado em 2004. O Fórum tomou conta do noticiário na época, por causa do escândalo envolvendo o juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, que segundo o Ministério Público, desviou 169 milhões da obra. Ele foi condenado, em 2006, a 26 anos de prisão por peculato, estelionato e corrupção passiva. Ele havia se entregado à Polícia Federal em dezembro de 2000, depois de passar quase oito meses foragido. Ele ficou preso em Tremembé, no interior do estado. No mesmo ano, teve sua aposentadoria cassada. Em 2014, beneficiado por um indulto, voltou para a residência, onde cumpriu prisão domiciliar. Lalau morreu em 2020, aos 91 anos de idade, vítima da Covid-19. Agora estamos novamente na Avenida Doutor Abrão Ribeiro e vamos em direção ao metrô Barra Funda. Esse viaduto à esquerda dá acesso para a Avenida Paquembu, que vamos passar logo à frente desse vídeo. Todo esse muro bege é a Record TV, que tem entrada tanto pela Rua do Bosque, quanto pela Rua da Várzea. Caso esteja vendo na TV ou no computador, aponte sua câmera para nosso QR Code e veja nosso conteúdo na íntegra. Esse portão cinza é a portaria principal da TV. Aqui na Rua da Várzea, fica uma das principais emissoras de TV do país, a Record TV e a Record News, que levam cultura, entretenimento e jornalismo até a sua casa. É aqui por onde se curam Xuxa, Bate, Sabrina Sá, Dona Hickman, Geraldo, Roberto Cabrini, entre tantos outros. Logo mais à frente, à esquerda, tem o metrô e o terminal Barra Funda, que vamos dar a volta para mostrar para você. Inaugurada em dezembro de 1988, a estação Barra Funda pertence à linha 3 vermelha do metrô de São Paulo, que integra também as linhas 7 Rubi e linha 8 Diamante da CPTM. Com uma área de quase 53 mil metros quadrados, circulam em média cerca de 60 mil passageiros por dia. Da Barra Funda, passageiros conseguem chegar até Itaquera, na Zona Leste, como no Grajaú, no extremo sul da cidade. A rodoviária do terminal Barra Funda foi inaugurada em 20 de dezembro de 1989, em uma área de 17 mil e 700 metros quadrados, atendendo linhas de ônibus que interligam o bairro da Barra Funda a bairros periféricos e centrais do município de São Paulo. Chegamos aqui, já podemos ver algumas linhas de ônibus e o metrô ao lado. Essas passarelas possuem acesso para o outro lado da via do trem que vamos mostrar logo mais. Temos aqui à direita o Rio Hotel Baio Borbom, que tem filiais em diversos estados e aqui próximo do fórum tem o Hotel Ibs, que fica ao lado da ponte da Casa Verde. Agora, vamos mostrar o outro lado da Barra Funda, onde tem o Memorial da América Latina, o Museu da Inclusão e tem o outro trecho do Terminal Barra Funda. Aqui à direita temos o Memorial da América Latina e ao seu lado o Museu da Inclusão. Já conseguimos enxergar o Terminal da Barra Funda à direita. Dessa estação saem algumas linhas de ônibus e também tem acesso ao metrô. Essa é a mesma estação anterior, porém, como estamos de carro, tivemos que dar a volta. O Memorial nasceu com a missão de estreitar as relações culturais, políticas, econômicas e sociais do Brasil com os demais países da América Latina. Desde então, ele cumpre o papel fomentando a pesquisa e divulgando os resultados, incentivando o desenvolvimento criativo, além de coordenar iniciativas de instituições científicas, artísticas e educacionais do Brasil e de outros países latino-americanos. Uma dica, aquela passarela na cor branca dá acesso aos dois lados do Memorial da América Latina. Entrando nessa rua à direita, ficam duas casas de eventos, Espaço Unimed e Expo Barra Funda, no qual não vamos mostrar neste vídeo. Esse Espaço Unimed era o antigo Espaço das Américas, que alterou o nome em maio deste ano. Várias celebridades passaram por aqui, como Roberto Carlos, MC, de Vete Sangalo, Dois Hermanos, Paralamas do Sucesso, Tiesto, Titãs, entre tantos outros. Uma dica, quem vier para as casas de shows, memorial ou museu, tem como chegar de ônibus, trem ou metrô. Ah, o Parque da Água Branca fica a duas quadras do metrô, mas este assunto para outro episódio do canal, pessoal. Ficamos por aqui, pessoal. E não deixe de comentar o que achou desse vídeo. Não deixe de seguir o nosso canal, porque isso nos motiva cada vez mais em fazer vídeos informativos para você. Nos vemos lá na Bela Vista.